Pô os malucos, eu comentar-se trito e hoje começámos bem o ano Começámos bem o ano Com uma mensagem aqui do Mr. Dustin Ele diz assim, vai ao site www.girlsgames.com É muito fixe Ué, ué, ué Ué Que é? É europeu? É ué? Ah não, é u Piada checa, já começa, é trito assim Tão cedo, em 2015 GAL GAMES O que é que é isso de baixo gajo? Já viram que existe uma página Existe uma página Para dar jogos Para meninas O que é isto? É procurar diferenças Sério? Estou lixado com estes gajos Por uma verdadeira, é sério? Eu não sei se isto está a copyright Mas isto é dar um copyright do Kinect Para com essa porra Não encontro mais nenhuma Digam as vossas Se vocês encontraram mais alguma Porque eu não encontrei nenhuma Nené 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 Vamos por assim Está-se a vestir? Está-se a vestir? Está-se a vestir enquanto um gajo Está a dar um beijo? Sério? já sabes se enquanto um gajo está a dar um beijo por amor de Deus não me digas isso sério por amor de Deus o gajo é cueca o gajo e cuecas por favor não 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 Zés tem que encontrar Zés tem que encontrar estes objetos que estão aqui em baixo ok tipo assim tipo assim não é é o este curto um dildo curto isto o gajo tem que fazer estes baralhinhos que deixe que eu encontre algum cutubits yo 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 estamos aqui a vestir a Barbie yeah nos tempos tão felizes no tempo que faz frio e ninguém sabe como estou aqui a jogar jogo para meninas é bicha não temos que vestir esta menina para a noite para a noite que puta de bitches que estes jogos têm Zés toma já está elegante assim que eu já preciso amar então vamos vestir a menina vamos vestir a menina tipo puta será que não vai haver nenhum jogo porque é que os jogos todos de menina digam nos comentários porque é que os jogos de todos de menina são todos vestidos de meninas sejam o que sejam seja o que seja Zé dá um beijo vestila-se não sei Zé não há nenhum com o catecinos não há nenhum com o com o com o bocadinho de movimento das teclas iiii iiii movimento agora eu começo a entender porque é que as meninas quando sacam a carta de condição aquilo é uma trafalice do caneco aiiii estar a ser machista do caneco aiiii badass não estou a brincar poxa as meninas quando são maiores é normal que elas nos joguem jogos connosco porque atendo estes jogos não dá para usar o ratnet daquele lado é só mesmo o cliquezinho assim para escolher a roupa é só escolher a roupa e depois com 18 ou 19 anos só querem ir e comprar roupa para o shopping e jogar um fifazinho com os namorados por amor de Deus oh peace free peace 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 peace